Oh, Serra de São Mamete, o sol nasce e te ilumina. Cidade de Porto Alegre, o teu brilho me fascina. Nasce o sol no alentejo, nasce a água clara na fonte. Nasce em mim a saudade, na ladeira do teu monte. Meu amor, quando eu te vejo, nasce a água clara na fonte. Nasce o sol no alentejo. Pedi à Senhora da Penha, com paixão, paz e amor. Sorriu-me a Santa Senhora, com um sol encantador. Nasce o sol no alentejo, nasce a água clara na fonte. Nasce em mim a saudade, na ladeira do teu monte. Na ladeira do teu monte. Meu amor, quando eu te vejo, nasce a água clara na fonte. Nasce o sol no alentejo. Nasce a água clara na fonte. Nasce o sol no alentejo.